Pessoal, aqui no Gabinete, dia 1 de junho, nessa manhã, recebendo aqui a equipe da Sabesp e também a equipe da empresa vencedora da licitação, a U da Quiralama, da estação elevatória e rede de esgoto do bairro Tanque Preto. A Sabesp já fez algumas redes naquelas ruas e agora falta complementar com as redes mais profundas, os métodos não destrutivos, a elevatória de esgoto, que também faz a travessia sentido ao Mascate e a empresa do Raul ganhou a licitação da Sabesp e hoje aqui a apresentação desse projeto é para a gente iniciar mais essa grande obra de saneamento básico aqui no município. É um assunto muito importante que a gente vem sempre brigando para que faça logo esse saneamento básico, é uma obra que não aparece, mas que vai resolver o problema de diversos bairros e agora chegou a vez do Tanque Preto receber esse benefício. São quase 300 imóveis que receberão agora a rede de esgoto e a gente avançando o Vicente Nunes e Cucunha agora partindo para o Tanque Preto para a gente colocar o saneamento básico em dia aqui na Zalé Paulista. Nosso objetivo é alcançar ainda mais o Mascate, o Monte Verde, o Bela Vista, o Distrito Industrial e o bairro do Araújo, o saneamento básico. Então, parabenizar a Sabesp, agradecer a empresa que ganhou a licitação que faça um bom serviço a partir dos próximos dias entrando no bairro e a gente colocando em prática o que a gente prometeu, o saneamento básico para a nossa cidade, que é mais saúde, mais condição de vida e melhora do meio ambiente. Parabéns a todos e acompanhe aí essa grande obra que vai começar na Zalé Paulista. Valeu, gente! Valeu, gente!